Olá meus amigos, tudo bem? A mensagem de hoje está em Apocalipse 22, verso 20, que diz assim Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora, amém, vem Senhor Jesus Este é o último capítulo da Bíblia e também o último versículo da Bíblia Uma vez alguém disse, fique tranquilo, fique em paz, tenha fé, tenha esperança Porque eu já li a Bíblia toda e o último capítulo da Bíblia fala que vai ficar tudo bem Ou seja, a Bíblia garante que o final será feliz Mas para quem será feliz esse final? Para aquele que aceitou Jesus como salvador Para aquele que andou com Jesus durante toda a caminhada cristã Para esta pessoa, com certeza, ela vai ter a vitória final Porque o texto bíblico diz assim Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora Ora, vem Senhor Jesus Sim, a Bíblia anuncia que Jesus em breve voltará E quando Ele voltar, Ele quer levar você e a sua família para o reino dos céus Por isso, mesmo diante das lutas diárias Mesmo diante dos embates diários Mesmo diante das crises que nós muitas vezes enfrentamos Pessoalmente, ou na família, ou no casamento Ou na vida financeira, ou na vida emocional Ou em outra área qualquer da sua vida Essas lutas do dia a dia Esse conflito, essa batalha do dia a dia É justamente para você desanimar Desistir Parar de ler a Bíblia Parar de orar Parar de frequentar a igreja E perder a esperança Quantas pessoas já perderam a esperança, não é mesmo? Quantas pessoas antes eram firmes na fé E hoje não são mais Abandonaram a fé Não leem mais a Bíblia Não oram mais Não buscam mais a Deus Estão vivendo uma vida vazia Oca Sem sentido nenhum Estas pessoas Se não voltarem para Deus Estarão perdidas para sempre Então você Que está me vendo agora Assistindo esse vídeo Deus está chamando você Para que você se prepare Cada dia Para que você se consagre Cada dia Para que você ande com Deus Cada dia Porque em breve Quando Cristo voltar Você vai receber o maior galardão A maior recompensa O maior presente de todos Que é A vida eterna O texto bíblico é claro Em dizer Eis que venho sem demora Aquele que dá testemunho Diz Certamente venho sem demora Amém Ora vem Senhor Jesus Que assim seja Deus te abençoe Amém 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 Obrigado.